A cédula de identidade é um documento que deve ser emitido por todos os cidadãos nascidos e registrados no Brasil. Válida em todo o território nacional, ela confirma a identidade do cidadão e em muitos casos é necessário para emitir outros documentos. E para facilitar o acesso do cidadão albaense ao serviço, a Câmara Municipal, desde a semana passada, realiza a prestação do serviço e a emissão dos documentos. Nós estamos aqui com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Ubar, Samuel Gazola, que vai nos contar um pouco mais sobre o porquê da transferência do serviço, da emissão das cédulas de identidade da Polícia Civil, aqui para a Câmara Municipal de Ubar. Realmente, Lázaro, a gente agradece aqui uma oportunidade, mandar um abraço ao Gerson, a toda a equipe. Mais um veículo de comunicação na cidade, isso para a democracia é muito importante, leva informação às pessoas e a gente só tem que parabenizar pela iniciativa. Lázaro, assim, primeiro, é um processo já que vem se arrastando há quase um ano das tratativas de negociação, de contrato, do processo em si, para trazer o serviço de documentação por identidade para a Câmara. A gente acredita que é um ganho para a população, na medida que esse serviço que era prestado, na verdade ele continua sendo prestado pela Delegacia Regional de Polícia Civil. Só o atendimento que a gente está fazendo, essa parceria aqui na Câmara, junto à Delegacia Regional da Polícia Civil, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, para que as emissões e o serviço sejam prestados aqui, pela Câmara Municipal, com qual objetivo? Para ter mais facilidade no atendimento à população. A gente acredita que lá onde esse serviço era prestado, ele não tinha as condições, vamos dizer assim, adequadas para melhor servir à população. Do ponto de vista do acesso, do ponto de vista da acessibilidade, do ponto de vista da infraestrutura, ao bom atendimento. Não que lá não era bem bom, a população não era bem atendida. Mas aqui a gente acredita que é um local central, tem mais acessibilidade, tem mais infraestrutura para recepcionar melhor o cidadão. A gente está colocando novos servidores da Câmara para também auxiliar na prestação de serviço. Então a gente acredita que está tendo mais comodidade ao cidadão, prestando melhor serviço, dando mais agilidade com uma melhor infraestrutura. É um local adequado, com maior acesso, a gente acredita que vai servir, estar servindo já, já que a prestação de serviço já foi iniciada, melhorando o atendimento à população. E, Samuel, essa prestação de serviço da emissão das cédulas de identidade aqui na Câmara Municipal é mais um dos serviços do Centro de Atenção ao Cidadão. O que seria o Centro de Atenção ao Cidadão? O Centro de Atenção ao Cidadão nós criamos na nossa gestão frente à Câmara Municipal, com apoio dos colegas vereadores, um local que vai se tornar, eu acredito, ao longo do tempo, uma referência ao cidadão. Ele precisa de uma segunda via de documento, a gente vai emitir a segunda via de documento aqui. Ele precisa fazer, usar um computador para fazer uma inscrição em um concurso público, ele vai poder vir aqui e ter o auxílio dos servidores para poder prestar esse serviço. Ele precisa de um nada consta e não tem um acesso, aqui a gente vai servir de acesso para esse cidadão. Então a gente quer que, ao longo do tempo, o Centro de Atenção ao Cidadão seja uma referência para aquele cidadão que queira buscar informações de serviços públicos. E a Câmara, eu acho que tem não só oportunidade, mas tem o dever também de estar prestando esse serviço à população. Nós estamos aqui com o Luiz Carlos, que trabalha aqui na Câmara Municipal e vai tirar algumas dúvidas da população. Luiz, qual a expectativa de atendimento da Câmara Municipal nesses primeiros dias de emissão de cédulas de identidade aqui? A expectativa é de atender o maior número possível de cidadão, porém a gente tem uma média de 30 identidades diárias. E quais procedimentos devem ser tomados pelo cidadão que precisa do serviço, Luiz? Olha, a gente tem um horário de atendimento que é de 8 às 11 e de 14 às 17 horas. As pessoas não precisam correr, porque o posto está bem em dia, com as obrigações. Agora a gente está tendo um probleminha com o sistema que a gente trabalha na delegacia com o Prodêncio, direto da Polícia Civil. Fora da delegacia é o VPN. Então é um sistema que a gente está aprendendo a trabalhar com ele e a gente está tendo uns probleminhas ainda. Mas a gente, para a identidade, é imprescindível uma certidão de nascimento, casamento, casamento com averbações, depende do caso do cidadão. E tem que ser original. Porque cobre para a gente, não adianta, porque a gente, isso é recomendação de instituto, a gente tem que seguir essa linha. A gente precisa de duas fotos, 3x4, comprovante de residência, o CPF, que tem um espaçozinho na identidade só para ele. Não é obrigatório, mas a maioria das pessoas traz, a gente coloca. E o menor de idade, menor de 16 anos, ele tem que vir acompanhado do pai ou da mãe. Ele tem que estar, né, na certidão. E fora isso, o menor de 16 anos, ele, se não for o pai ou a mãe, tem que ser uma pessoa que tenha a guarda legal da criança. E o maior de 16 anos, ele pode vir, não tem problema nenhum. E o cidadão que estiver precisando do serviço, ele pode ficar tranquilo que ele não vai pegar muita fila aqui para ser atendido, né, Luiz? Olha, ele não precisa de madrugar aqui na porta da Câmara, que isso aí, lá na delegacia, nós conseguimos acabar com isso. Não tem agendamento, que é só chegar dentro do horário que ele vai ser atendido. E está tranquilo, a gente está só faltando uns pequenos ajustes no sistema para a gente trabalhar normalmente, igual a gente estava na delegacia. E o cidadão, ele já sai daqui com o documento em mãos? Não, as pessoas acham que é só que sai. Não é assim, é recomendação do Instituto que a gente tenha um prazo de cinco dias úteis para a gente entregar o documento. Nós estamos aqui com o nosso vereador eleito da cidade de Jubal, José Roberto Filgueiras. José Roberto, na sua opinião, qual a importância agora da Câmara Municipal prestar esse serviço de fornecimento de emissão de cédulas de identidade para a população ubaense e da região? A Câmara exercendo a função dela de cidadania, chegando mais perto da população, esse serviço de emissão de carteira de identidade que a delegacia colocou aqui na Câmara, vai facilitar muito para os nossos moradores de UBA, o acesso é muito mais fácil, vai ter mais comunidade. Então, a Câmara está de parabéns em estar instalando aqui na sede dela um ponto aqui da Polícia Civil de estar emitindo a carteira de identidade. É um avanço muito grande, a população vai ter a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais o trabalho da Câmara, vai estar se envolvendo mais com a comunidade e só tem a ganhar a Câmara e o município de UBA só tem a ganhar com isso que foi criado aqui agora. Legenda Adriana Zanotto